Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício Bosco Ludelweck, eu sou doutor em Educação Física pela UMICAMP e atualmente sou docente na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É provável que você, nessas últimas semanas, tenha visto um monte de matérias na televisão, na internet, no rádio, nos jornais, dando a seguinte mensagem. Pessoas fisicamente ativas têm não sei quantas vezes menor risco de morrer por Covid-19. Essa publicação rodou o Brasil e o mundo porque ela tem um impacto muito grande. Imagina se a gente dizia assim, pessoas que fazem atividade física diminuem seis vezes a chance de morrer por Covid. Pessoas que fazem atividade física, que forem hospitalizadas, reduzem oito vezes a chance de morrer por Covid. Isso tem um impacto muito grande. Inclusive, eu tenho me esforçado para não ficar divulgando estudos sobre a relação entre atividade física e Covid por diferentes motivos. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, é que a gente está num momento de sensibilidade muito grande. E como existe uma série de conflitos de interesse, o posicionamento irresponsável neste cenário pode deflagrar uma série de impactos que envolvem as pessoas, as suas emoções, as suas responsabilidades e as suas necessidades cotidianas. Bom, o artigo em questão que eu estou falando é esse daqui. Ele foi publicado na Infectious Disease and Therapy, uma revista com fator de impacto de 1,45, 46. Ele fala sobre a influência da atividade física no baseline como fator modificante na mortalidade por Covid. Um estudo retrospectivo de centro único. A gente vai detalhar ele daqui a pouquinho com um pouco mais de atenção. Então, antes da gente fazer essa análise sobre o artigo, eu gostaria de pontuar dois aspectos para deixar tudo muito claro. O primeiro aspecto é que eu não sou contra a educação física, ok? Tenho bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, já escrevi mais de sete livros, publiquei mais de 200 artigos, já formei dezenas de alunos de graduação com iniciação científica, mestrado e doutorado. Minha vida gira em torno da educação física. Eu tenho um carinho gigantesco pela área e, inclusive, a única coisa que eu faço da minha vida é viver em torno da educação física. Então, falar que eu sou contra a educação física é um absurdo do ponto de vista social. Além disso, eu também não sou contra a prática de atividade física. Lutei judô por mais de 20 anos da minha vida. Já pratiquei levantamento de peso, jiu-jitsu, remo. Adoro me exercitar. O tempo todo eu posto na internet meus vídeos, curvas de frequência cardíaca. Me dedico demais a ensinar as pessoas a prescreverem a atividade física, o exercício físico. Já trabalhei com atletas de diversos níveis, de sedentários que se tornam fisicamente ativos, até caras que foram para Jogos Olímpicos, Campeonato Sul-Americano, lutadores UFC. Eu não sou contra a prática de atividade física. Amo me exercitar e eu quero demais que a população seja altamente ativa do ponto de vista físico em todas as suas possibilidades e escolhas. Falar que eu sou contra é um grande absurdo. Inclusive, esse é um dos pontos importantes relacionados ao estudo. É essencial que você saiba que a grande mudança no processo de morbe, mortalidade, se dá com a troca de nível de sedentário para fisicamente ativo. Essa é a grande mudança. E vários estudos têm mostrado isso. E esse estudo da JAMA, de 1995, do Peit, do Pratt e do Blair, é o estudo mais icônico demarcando esses aspectos. Nesse estudo, você pode ver aí um exemplo de cinco diferentes trabalhos. notem que a gente tem aqui cinco níveis de atividade ou de aptidão física. E se você olhar com cautela esses três coloridos, vai observar que a grande mudança sai de não fazer nada, como está aqui, não fazer nada para fazer alguma coisa. Olha, essa é a grande mudança. Deste alguma coisa para frente, óbvio que pode haver benefícios, mas esses benefícios são de menor magnitude em relação a essa grande mudança de não fazer nada para fazer alguma qualquer coisa. Esta é a grande mudança no processo de morbe, mortalidade. Isso tem sido observado em vários estudos, também quanto à aptidão física. Os estudos com aptidão física têm observado que a diferença para a mortalidade se dá entre o nível mais baixo e o seguinte, sendo que entre os demais, esse segundo para frente, quase não tem diferença. Então, se você observar, a grande diferença, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um menor nível, né, o primeiro quarto é diferente do próximo. E entre os próximos, a diferença é de menor magnitude, que às vezes nem chega à diferença significante, como a gente pode observar aqui, por exemplo, com velocidade de caminhada. E se a gente for pensar em aptidão física, nós vamos perceber que essa diferença, então, acontece aí do menor nível para o próximo. E aí, a gente observa aqui, por exemplo, o intervalo de confiança, né, que do primeiro nível, aqui do menor quartil, por exemplo, de velocidade de caminhada, para o segundo nível, como o limite superior de risco de mortalidade, ó, 2,1 vezes, né, ou 217% aí, não encosta, não chega em 2,22, significa que tem diferença entre eles. Se aqui fosse 2, por exemplo, 25, significaria que não tem diferença entre eles, porque o limite inferior de um encosta no limite superior do outro. Além disso, eu também quero mostrar a amplitude desses intervalos de confiança. Olha lá do primeiro, 1,45 para 1,93, o segundo, 1,6, 16 para 1,40. Eles são sempre muito próximos, né, proporcionando uma visão bastante consistente desses achados. Se a gente observar um estudo que envolveu 11 mil mulheres acompanhadas por mais de 12 anos, nesse trabalho do Farrell, que a gente observou aí variáveis como índice de massa corporal, relação cintura quadril, o percentual de gordura corporal, aptidão física cardiorrespiratória em três pontos de cortes diferentes, os 20% piores, entre 21% e 40%, e os acima de 40%. A gente vai observar que existe diferenças estatisticamente significantes quando a gente considera os níveis que vão diminuindo, né? Então, se eu for considerar que baixa aptidão é cardiorrespiratória como 1, nota, o nível moderado não chega a 1, 0,82. Então, tem diferença daqui pra cá. Mas olha aqui, que o 54% do alto nível está dentro do intervalo de confiança do nível anterior. Isso significa que não apresenta a diferença, portanto, entre eles, né? Para a mortalidade por todas as causas, considerando a aptidão cardiorrespiratória. nesse trabalho com 40 mil homens e 13 mil mulheres aproximadamente, na verdade, 12.900 mulheres, esse trabalho que foi orientado pelo Steve Blair, talvez o cara que mais estuda atividade física e aptidão física no mundo, observou que, de novo, reforçando, para a mortalidade por todas as causas, a grande diferença se dá entre sair do menor nível de aptidão para o primeiro nível, tanto em homens quanto em mulheres. Isso também acontece para doenças, mortalidade por doenças cardiovasculares. A grande diferença se dá em sair do menor nível de aptidão para o próximo. E aí, entre eles, é óbvio que existe um gradiente de benefício, mas aí a magnitude desse benefício é menor. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que a grande diferença acontece quando a gente sai de nada de atividade para alguma coisa. Esse é um ponto crucial nesse cenário. E aqui a gente está falando de atividade física porque esse trabalho mediu atividade física. é importante a gente saber que tem um monte de formas de medir atividade física, subjetivas, objetivas, indiretas, diretas, menos complexas, mais complexas, não é uma aula sobre nível de atividade física. Mas a gente tem que entender que toda mensuração de atividade física por questionário é problemática. E provavelmente o questionário mais usado no mundo é o IPAC. A gente observa nesse trabalho aqui com estudo de 2012 do Pedrinho, doutor Pedro Alau, que perto de 30% dos adultos já eram fisicamente inativos e perto de 80% dos adolescentes com 13 a 15 anos não atingiam as recomendações de atividade física. Isso em 2012. A gente está falando de uma pandemia de atividade física que há décadas é explicitada por cientistas e nunca recebeu atenção nem de profissionais da educação física e nem das pessoas de fora da atividade física. Muita gente fica se preocupando com o seu aluno de personal, com a sua academia, mas esquece que 4% da população mundial está dentro de academias. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessas generalizações porque a pandemia da inatividade física ela é conhecida há décadas. Além disso, vários trabalhos têm mostrado que medidas autorreferidas de atividade física são problemáticas. a pessoa preencher o próprio questionário sobre atividade física é bastante problemático. Por que é problemático? Porque a gente não tem concordância entre medidas subjetivas e objetivas. Olha esse trabalho aqui. A gente observa aqui, medida subjetiva, a pessoa falou que fez um monte de atividade física, mas quando foi medida, é baixinho o nível. Aqui a gente tem uma outra pessoa que falou que faz pouquinha atividade, mas quando foi medido, olha aqui, ela faz muito mais que esta pessoa. O que eu quero mostrar com isso? Que não existe concordância entre medidas subjetivas preenchidas e medidas objetivas, aquelas que são quantificadas de verdade. Eu não estou falando que a gente não pode usar instrumentos, né? O que eu estou dizendo é que se o instrumento for bom de verdade, ele vai mostrar uma curva mais ou menos assim. Quem reporta pouco no telefone ou no questionário, também reporta pouco medido. Quem fala que faz muita atividade, quem fala que faz muita, quando a gente mede de verdade, vai mostrar de fato que faz muita. então a gente espera uma curva próxima desta, né? Para testar, para referendar, para validar um instrumento de modo consistente. Bom, então, esse trabalho, por exemplo, que discute aí a validação mostra que os achados desse estudo demonstram uma não concordância muito considerável entre a informação auto-reportada e a atividade objetivamente medida, tanto por pedômetro quanto acelerômetro. Então, toma cuidado, porque os questionários podem ser inefetivos para a determinação do nível de atividade física. E aí, bom, o trabalho que a gente está discutindo nesse momento sobre atividade física e mortalidade por COVID é um trabalho publicado em... publicado, não aceito, em fevereiro de 2021. Olha que curioso, ó, foi submetido em janeiro e foi aceito já em fevereiro. Tá? Quem é do meio científico aí pode dizer o que acha desse prazo, assim, de submissão e de aprovação, né, de aceite. É bem curioso. Mas vamos lá. O trabalho primeiro é feito na Espanha, serve para espanhóis. além disso, é um trabalho de single center, ou seja, é de um único hospital. Então, tecnicamente, o que a gente está discutindo vale para as pessoas daquele lugar com aquelas características. Bom, os autores analisaram ou consideraram informações de pessoas de 18 a 70 anos que tiveram PCR positivo, né, o exame de reação de cadena polimerase positivo para diagnóstico de COVID-19 e que foram hospitalizados de 15 de fevereiro a 15 de abril, né, então, é 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de março, 15 de abril, né, dois meses de 2020. Bom, então, é importante que tu tenhas em mente que a gente está analisando os dados de hospitalizados em um único hospital lá da Espanha que receberam atendimento médico lá naquele hospital. Ou seja, a gente não sabe as informações de quem ficou em casa sentindo mal, febre, dor de cabeça, mal estar, falta de ar, insuficiência ventilatória, etc. A gente não sabe as informações dessas pessoas nesse estudo. A gente também não sabe as informações das pessoas que nem sentiram nada e nem foram para o hospital. O cara continuou treinando, correndo, andando de bicicleta, brincando, levando a sua vida aí de modo, obviamente, com distanciamento, lockdown, etc. E a gente também não sabe as informações de quem morreu antes de ir para o hospital. As informações que a gente tem, portanto, é de quem chegou no hospital com COVID. É só dessas pessoas. E aí, foi analisado de trás para frente, né? Ou seja, depois que as pessoas saíram do hospital, foi perguntado sobre atividade física para elas. portanto, esse é o estudo retrospectivo. Ou seja, já aconteceu o evento. E esse evento que já aconteceu, tanto a COVID quanto a atividade física, vão tentar ser estudados juntos. Então, após a alta hospitalar, os pacientes foram contatados, após a alta, chamaram os pacientes para responder por telefone o nível de atividade física pré-internação. Então, depois que ele foi internado, alguém ligar e falar, agora eu quero falar contigo sobre o nível de atividade física. Bom, esse aqui já é um problema. Quem morreu no hospital porque foi internado em função da COVID teve o nível de atividade física reportado por membros da família. Então, alguém que está vivo aí pode responder pelo fulano? E aí, bom, eu gostaria que você pense sobre a tua vida. Os teus familiares sabem indicar qual é o teu nível de atividade física? Eles sabem o que você faz na academia, a frequência que você faz, a intensidade que você faz, o tipo de exercício que você faz, o volume que você faz. Não, é provável que não saibam tudo isso, se você não for um cara que compartilha muito. Então, a gente precisa ter em mente que é difícil a gente saber o nosso próprio nível de atividade física de verdade. Acabei de mostrar estudos demonstrando que a gente superestima o nosso nível individual nós que fazemos quando avaliado por instrumentos objetivos. Imagina se um terceiro vai responder por mim. Então, esse é um problema severo. Além disso, tem um negócio muito curioso. Este estudo foi feito com esse instrumento. A abreviação dele é RAPA. RAPA. Rapid Assessment of Physical Activity Scale. Beleza? É o RAPA. Se você entrar no PubMed, que é a maior biblioteca no mundo digital sobre artigos publicados na área biomédica, tem dois estudos sobre o RAPA. Dois! Bom, mas você fala que é muito, é pouco, às vezes o que é bom não é usado, porque é difícil, pouca gente tem, etc. mas vamos com calma, tá? O instrumento Global Physical Activity Questionnaire da Organização Mundial da Saúde tem mais de 250 menções no PubMed. E ele nem é muito conhecido, por quê? O IPAC, que é o principal instrumento no mundo de questionário para medir atividade física, tem mais de 2.100 menções. aí não é meio estranho usarem um instrumento que quase não é usado no mundo inteiro para um estudo tão importante assim, que gera dados tão contundentes? O RAPA é um instrumento utilizado em diversos locais e ele foi desenvolvido pela Universidade de Washington. Tem inclusive na internet se você entrar lá para baixar o instrumento. Eu vou mostrar alguns pontos dele para você. E é curioso porque assim, os autores começam, o nível de atividade física basal, BIPOL, nível de atividade física no baseline, antes da admissão no hospital, foi estimado usando o RAPA, da Universidade de Washington. E aí a gente fala, bom, por que tem que falar que é da Universidade de Washington? Parece que é argumento de autoridade, porque foi feito lá em Harvard, então vale a pena ser usado. Não vamos misturar as coisas, né? Argumento de autoridade não sustenta evidência científica, ou não deveria sustentar. Não, porque o doutor fulano de tal disse, o problema é dele, nível de evidência baixíssimo que um especialista opina. E aí os autores citam, que foi previamente validado em outras publicações 23 e 24. Olha aqui, lê o título dessas publicações, ó, Rotina de Avaliação e Promoção da Atividade Física no Sistema de Saúde, não fala de validação do RAPA. E esse de baixo aqui, ó, o RAPA entre adultos e idosos. Nenhum deles fala de validação, teste, reteste, concordância com outro padrão de questionário mais usual como IPAC, concordância com padrão ouro como acelerometria, águila duplamente marcada, registro por relógios, pedômetros, acelerômetros, não, são dois estudos que usaram e aí eles usaram também. Bom, a partir daí a gente tem mais um monte de problema, né? Todos os pacientes incluídos foram contatados por telefone após saírem do hospital para determinar o seu nível de eficiência de física basal. Os pacientes que morreram lá tiveram nível reportado por um membro da família. Olha que curioso agora. Se você entrar no site do RAPA, lá de Washington, tem dois instrumentos aqui, ó, tem o RAPA, que é o que eles disseram que usaram, e tem o TAPA, que é um TAPA na cara, porque este TAPA aqui é o que deveria ser usado por entrevistas ao telefone. Então, o que isso nos indica? Que o RAPA não é um instrumento para ser usado por telefone. Se tu quer usar alguma coisa por telefone, deveria utilizar o outro, que é indicado no mesmo site do RAPA. E aí, isso é muito estranho. Sinceramente, é bem estranho. E aí, aqui está o RAPA, ó. O RAPA tem estes pontos, né, tem uma questão aqui, ó. Eu raramente ou nunca faço atividade física. O segundo é, eu faço alguma atividade leve ou moderada, e aqui tem um problema, né, coloca leve e moderada na mesma categoria, mas não toda semana. Se eu faço forte semana sim, semana não, eu deveria marcar esse daqui, ó. É, eu faço, e é progressivo, né, eu não posso marcar dois, é um depois do outro, né. Eu faço alguma atividade física leve toda semana. Eu faço atividade moderada toda semana, mas menos que 30 minutos por dia, 5 dias por semana, que é uma categoria que veio do IPAC, né, os caras pegaram aqui uma categoria que veio do IPAC, lá dos estudos da OMS, enfim, os estudos com nível de atividade física. Aí tem aqui a categoria, ó, eu faço atividade física vigorosa toda semana, mas menos que 20 minutos por dia, 3 dias por semana. E aí eu tenho, ó, eu faço 30 minutos ou mais de moderada, 5 ou mais dias por semana, 5 ou mais dias, então se tu faz 3 dias por semana, isso aqui não serve pra você, e eu faço 20 minutos ou mais de atividade vigorosa, 3 ou mais dias por semana. Aí o que acontece? Estas questões aqui, que eu falei até agora, são questões sobre o exercício exclusivamente aeróbio. Este é o RAPA 1, porque o RAPA é dividido em 2. Tudo que versa sobre musculação, por exemplo, tá aqui embaixo, ó, eu faço atividades para aumentar a minha força muscular, como levantar peso ou calistenia, né, uma vez por semana ou mais. E eu faço atividades para aumentar flexibilidade, né, como alongamentos ou yoga, né, uma vez por semana ou mais. Então, o que é neuromuscular, tá no 2. Tudo que é aeróbio, tá aqui no 1, e o 1 é só sobre aeróbio. E por que eu tô reforçando isso? Porque no estudo que a gente tá discutindo agora, os autores usaram apenas o rapa 1, apenas a parte de exercícios aeróbicos. Então, se tu vai pra musculação, nem usa esse argumento aí de 5, 6, 8 vezes, porque isso não foi medido nesse estudo. Esse estudo mediu aspectos aeróbicos exclusivamente. E aí, um problema severo desse trabalho, outro problema severo, os autores agrupam, ó, não fazer nada, é, com fazer leve, e fazer leve toda semana. Eles agrupam essas três categorias, e aí agrupam as outras quatro num outro conjunto. Então, presta atenção, porque a gente, nesse estudo, tem dois grupos. a gente chama de grupo um e de grupo dois. O grupo um, pra eles, é tipo sedentário, que não faz sentido, né, porque misturou e sedentário com quem faz toda semana, já era. Lembra o que eu disse? A grande mudança é de não fazer nada para fazer alguma coisa. Acabou. Essa categorização, ó, na minha perspectiva está inadequada. Eles deveriam rachar aqui no meio, ó, já que é para fazer estudo de verdade, racha aqui no meio. Faz quem não faz nada, quem faz pouco, quem faz muito. Porque a literatura é muito clara em mostrar que quem faz pouco tem aspectos muito melhores que quem não faz nada. Então, os autores do próprio Rapa deixam muito claro, qualquer coisa abaixo de 6, qualquer coisa abaixo de 6 é subótima, não está adequada. Então, os grupos 4 e 5, que são juntados com o grupo 6 e 7, está inadequado de acordo com a categorização do Rapa, que é um instrumento que mede atividade física. Além disso, os autores também não deixam muito claro, a atividade física do Benzelag foi considerando qual período? Porque usually, é usualmente, mas usualmente significa o que? Uma semana antes de ser admitido, duas semanas antes, seis meses antes, eu treinei muito no último mês e nesse mês agora eu não fiz nada, isso não está claro no estudo, e aí tu sabe, uma coisa é você não fazer nada, outra coisa é treinei a vida toda e parei agora, no último mês porque eu estou em lockdown, por exemplo. Calma, não são pessoas que estão no mesmo grupo, isso não faz uma menção disso no estudo, que é uma evidente limitação. Bom, como eu dizia, o instrumento pede de usually, só que os autores deveriam fazer o corte temporal, considere as suas últimas quatro semanas, porque está em lockdown, então o lockdown muda o modo como a gente vive, e aí, meu, o cara tinha a vida toda ativa, parou por causa do lockdown, ele vai ser considerado como não faz nada, porque nas últimas quatro semanas, não, isso não pode, está errado, absolutamente errado, e aí, então, não existe evidência que esta categorização seja correta, não existe estudo citado que tenha usado essa categorização em dois grupos, o grupo sedentário ou leve e o grupo adequado, não existe isso, óbvio que eu quero que todo mundo esteja aqui, é meu desejo, mas não existe esse negócio, pega lá estágios de mudança, né, isso aqui é um estágio importante de mudança, os entrevistadores leram as opções durante a chamada telefônica e os pacientes escolheram uma que era mais precisa de acordo com o seu nível basal de atividade, os atores deixam claro aí imediatamente antes de se admitido, bom, deixar claro, imediatamente before, né, tinha que deixar claro, o desfecho, né, o ponto final desfecho do estudo foi analisado ou foi determinar as diferenças entre grupos 1 e 2 em termos de mortalidade por infecção do COVID. Vamos lembrar, o RAPA não é para ser usado por telefone, falta clareza na aplicação, por exemplo, quanto às categorias de intensidade, a gente não sabe o que é forte, fraco, sabe, de acordo com aquelas generalidades, e o desfecho em duas categorias apresenta conflito quanto à proposta do instrumento, né, que é 6 ou mais e o resto lá, o 4 e 5 estão no Ministério do Espaço, como diria meu orientador nesse cenário, como eu te disse, eu acho que deve ter quem faz nada, quem faz leve, quem faz moderado vigoroso, como normalmente é utilizado no mundo inteiro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, além do mais, na análise estatística, eu não vou me aprofundar nela muito, porque faltam elementos aí para a galera entender, eu vou tentar explicar de modo mais simples para ficar explícito o que eu quero dizer, né, na análise estatística, não há informação clara quanto às covariáveis e acerca dos fatores de confusão e como eles foram controlados, eu vou dar alguns exemplos agora na sequência. Então, olha só, o grupo 1, que é o grupo que era mais sedentário lá, teve quase 300 pessoas e o grupo 2, que era o mais ativo, tinha 220 pessoas. Bom, olha aqui um aspecto importante, o grupo 1, que era o grupo sedentário, era um grupo mais velho, o grupo 2 era um grupo mais novo e tem diferença entre eles. Aí já existe um ponto, né, na tua opinião, pessoas mais velhas têm mais ou menos chance de morrer de covid, tirando a cepa brasileira, né, falavam tanto vírus chinês, vírus chinês, que a gente ganhou aí uma cepa brasileira, né, que é de Manaus, a P1. Existe efeito da idade na chance de morrer por covid-19? Até antes dessa cepa P1, parece que os mais velhos eram mais acometidos, agora que no Brasil, dia 4 de abril, tem mudado substancialmente, a maior parte de gente que está indo para o hospital são pessoas mais novas e tem morrido também pessoas mais novas agora, né, a vacinação das pessoas mais velhas inclusive, então, o que eu queria saber é, aqui eu tenho o grupo 1, o grupo 2, mas eu quero saber se tem efeito da idade, eu quero essa análise aqui, o grupo 1 e o grupo 2, ajustado independentemente pela idade. Por exemplo, um outro aspecto importante, ao serem infectados fumantes e não fumantes, teria o mesmo risco? Ao serem infectados, teria o mesmo risco? Ou seja, qual é a interação entre tabagismo, atividade física e morte por COVID? Nesse estudo especificamente, 7% quase dos sedentários eram fumantes e 3,6% dos ativos eram fumantes. Olha, é quase o dobro, ok, aqui é quase o dobro, mas não deu diferença estatística, tá, mas pensa com calma sobre isso. A análise deveria ser ajustada por tabagismo. Uma outra pergunta, por exemplo, ao serem infectados hipertensos e normotensos, teria o mesmo risco? de morrer por COVID? Bom, tem estudo mostrando que pessoas com hipertensão têm risco maior. Morre mais mesmo o cara que é hipertenso de COVID, né? Morre mais de COVID o cara que tem hipertensão. então, isso é um problema, por quê? Nesse, isso do que eu mostrei, quem tem hipertensão morre mais, é muito claro, hipertensão arterial é uma comorbidade cardiovascular aí que aparece aumentar de modo significante a mortalidade, o risco de mortalidade por COVID. e aí, nesse trabalho, hipertensão tem prevalência diferente, tem mais hipertenso no grupo 1 que no grupo 2, mas não é só hipertensão, tem mais gente com função prejudicada renal no grupo 1 que no grupo 2, o grupo que, mais sedentário, tem mais doença pulmonar que o grupo 2, quase, olha aqui, quase, doença cérebro-vasculares tipo AVC, por exemplo, aneurismas, o grupo 1 tem mais do que o grupo 2, muito mais do que o grupo 2, doença do tecido conectivo, fibromialgia, por exemplo, o grupo 1 tem mais que o grupo 2, doença hepática, o grupo 1, 6,5% tinha doença hepática, no grupo 2, nem 2% tinha doença hepática, o grupo 1 tinha maior estado de dependência física, olha aqui, 7% do grupo 1 tinha dependência física, eles eram mais velhos também, já o grupo 2, o grupo fisicamente ativo, menos de 1% tinha dependência física, o grupo 1 chegou no hospital com taquipineia, ventilando muito rápido, porque não está conseguindo pegar oxigênio, maior quantidade de proteína C reativa, e olha que loucura, o grupo 2, fisicamente ativo, chegou com uma temperatura corporal maior de 38% versus 37%, e aí já fica o aviso, meu, se tu está medindo temperatura corporal com termômetro no punho, tu é um idiota, já há evidência mostrando que medir temperatura corporal no punho está errado, e digo mais, 30% dos casos de COVID não apresentam mudança de temperatura corporal, então toma cuidado, além de medir certo, de cada 10 pessoas que passam por ti com a temperatura correta, 3 podem estar com COVID, e aí isso aqui é extremamente perigoso do ponto de vista da infecção. Então, a gente observa nesse trabalho que sedentários 36% era hipertenso, e que os ativos lá 25%, e isso tem diferença, e deveria ser considerado na análise de um modo bastante cuidadoso, e não foi tão cuidadoso como diríamos, ou deveria ser, com o objetivo de detectar possíveis fatores de confusão que poderiam influenciar o impacto do nível basal de atividade física na mortalidade, outros fatores de risco que têm sido associados com COVID foram analisados de modo independente a partir de uma análise univariada, que eu acho bem estranho, porque os autores têm um monte de variáveis que afetam simultaneamente, deveriam utilizar uma análise multivariada na sequência. E aí, para os autores, eles deixam claro que a análise multivariável na regressão de Cox mostrou que estilo de vida sedentário, hábito de fumar, idade, doença renal foram independentes, independentes, fator é preditores independentes. Então, peraí, não é só grupo 1 ou grupo 2, saca? Tem outras variáveis aí que afetam desfecho e deveria ser estudada a interação entre essas variáveis sozinhas e juntas naquela relação. Já que é para fazer, tem que fazer de verdade, né? Falar que, ah, ser fisicamente ativo reduz em 8 vezes a chance de morrer depois de hospitalizar. cara, o mundo não precisa disso, o mundo não precisa disso, o mundo precisa de cuidado, de respeito à ciência, né? Tem que respeitar, porque a gente tem um monte de situações complicadas. Eu vou começar a ler três livros que eu gostaria que vocês tivessem registro. O primeiro livro, esse aqui, acabei de comprar, chegou agora, ó, Ciência no Cotidiano da Nathalia Pasternak e do Carlos Orsi, Viva Razão Abaixo a Ignorância, tirei nem do plástico ainda, Ciência e Pseudociência do Ronaldo Pilate, e esse aqui, Ciência Picareta, né? Como a mídia promove os equívocos do público sobre a ciência, porque as pessoas inteligentes acreditam em tolices, estatísticas erradas e medos em relação à saúde. Tem um monte de cara que se diz que é cientista aí e tá agindo de uma fé pra defender o seu ponto de vista. Isso se chama conflito de interesse. É extremamente complicado. Deveríamos fazer uma análise mais isenta da qualidade dos estudos. E aí, então aqui vai mostrar, né, todas essas variáveis, ó, estilo de vida sedentário, idade, é, hipertensão, olha, hábito de fumar, doença renal, doença pulmonar, é, doença cardíaca, é, doença cérebro vascular, doença de tecido conectivo, doença hepática, dependência física, todas estas variáveis aumentam o risco de morte por covid. E olha aqui, ó, dependência física, aumenta em seis vezes o risco de morte por covid. Estilo de vida sedentário, lá que é dito lá nos estudos, aumenta em oito vezes. Mas como que foi medido esse estilo de vida sedentário? Pelo RAPA? Desculpa, tá errado, porque RAPA não avalia isso. inclusive os autores juntaram lá, lembra? Grupo 1 lá, que tem nível 1, 2, 3 e 4 junto? Tá errado isso daqui, infelizmente tá errado fazer essa análise. E aí os autores mostram esse, essa análise de regressão multivariada do Cox, e gera aqui, ó, o sedentarismo tem um risco aí de 5,9 vezes mais chance de morrer por covid. Mas eu gostaria de chamar atenção aqui, olha que loucura o intervalo de confiança aqui, ó, de 1 a 19. Cara, todos os outros, olha a idade aqui, ó, de 1 a 1,14, olha a idade, de 1 a 1,14, doença renal de 0,9 a 4,78, né, hábito de fumar de 1,2 a 4. Cara, olha que complicado, idade, doença renal e hábito de fumar tem um intervalo de confiança pequenininho, estilo de vida sedentária é um absurdo, é muito estranho a gente fazer inferência, generalização a partir disso, a gente não sabe como foi avaliado o hábito de fumar, a gente não sabe como foi avaliado o estilo de vida sedentário, a gente não sabe de onde tiraram aquelas classificações do RAPA, o que é extremamente complicado nesse trabalho. E todos esses achados são só para os pacientes daquele grupo que já chegaram infectados e foram hospitalizados. Quem morreu em casa não serve, quem tá com covid antes não serve, pra ninguém serve isso. toma cuidado com a tua generalização. Intervalo de confiança 95% significa que existe 95% de chance do valor real daquela variável tá entre 1,8, 80% e 19% e que o mais provável é que seja 6%. É só isso que tá dizendo, mas cara, assim ó, pode ser só 1,8%. e aí tão menor quanto idade, inferior hábito de fumar ou, por exemplo, doença renal. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa inferência, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né, na disseminação desse tipo de informação. E aí a mortalidade global foi de 8,7%. O grupo 1 que era mais velho, né, que tinha maior debilidade física, tinha uma mortalidade de 14% e o grupo 2 aí de 2% diferença entre eles. Mas olha aí, enquanto a gente tá gritando esse tipo de coisa, no Brasil, 60% de quem vai pra UTI lá, meu, morre. Saca? 60% das pessoas que estão em UTI precisam de respirador e morrem. Por que a gente não discute isso? Por que que tá acontecendo, ó? Aí você vai dizer, ah, Fabrício, mas não faz copa com hospital. Saca? Governo lá do PT poderia ter feito um monte... É verdade, eu concordo. Não tem a menor dúvida que a copa foi roubada, foi errada, foi superfaturada. Eu sou um crítico ferrenho disso. E sou da educação física. Mas olha só, não se combate Covid, por exemplo, com o navio da Marinha, né? O governo atual comprou quatro navios, quatro navios por nove bilhões de reais. Tu enfrenta Covid com o navio? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, né? A China construiu um hospital todo, exclusivamente pra Covid, em dez dias. há dois anos, o que a gente tem feito no governo, visto do governo federal, construir de obra para a Covid? China construiu em dez dias. Países do mundo todo estão dando auxílios para pequenos empresários, grandes empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Estados Unidos, auxílio, 1.700 dólares. Na Austrália, auxílio de 500 dólares australiano por quinzeno, ou seja, 1.000 dólares australiano a cada mês. Na Alemanha, 5.000 euros por mês de auxílio. Na Inglaterra, 80% do salário era bancado pelo governo federal para que as pessoas pudessem ficar em casa. as linhas de crédito para pequenos, grandes, médios, empresários gigantesca. Abatimento de imposto municipal, estadual e federal. Então, a gente tem que avaliar um pouco mais de, com um pouco mais de critério esse tipo de discussão, porque não pode ser rasa. Então, como conclusões desse estudo aí, os autores mostram que o estilo de vida sedentário, e não foi isso que eles mediram, não foi estilo de vida sedentário, não foi. O que eles mediram, foi lá três, quatro domínios juntos de um questionário que não tem validação nenhuma, sem controle de outras co-variáveis, afetando o quanto as pessoas de dentro do hospital poderiam morrer por Covid. É um estudo que deveria ter algum tipo de retratação ou algum tipo de esclarecimento subsequente, porque é extremamente responsável, é um resultado e mais irresponsável são as divulgações subsequentes a ele. a gente sabe, atividade física, mais do mesmo não é o suficiente, não é o bastante. Esse estudo do Pedrinho, esse ponto de vista do Pedrinho é de 2012, porque a gente não discute o quanto de pobre está morrendo por Covid em comparação aos ricos aqui no Brasil. Isso a gente não discute. O acesso à atividade física de pobre e de rico no Brasil, mas a gente fica querendo voltar à academia, voltar ao personal, voltar a isso, sendo que nas academias os caras não aferem a temperatura de modo correto, não usam a máscara de modo correto, as pessoas não mantêm distanciamento de verdade de modo correto, personal e aluno, desculpa, não tem distanciamento na maior parte das vezes. Entende? Isso é conversa para boi dormir. você pode falar estou tomando quem chega e fala assim estou tomando todos os cuidados contra a... Já está mentindo. Está mentindo. Falou que está tomando todos os cuidados, está mentindo. Chega na academia que você treina e pergunta para o teu professor quando foi a última vez que você fez um teste de PCR para avaliar Covid. Saca? Então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente está fazendo muita coisa errada e está colhendo fruto aí com 4 mil pessoas por dia morrendo. Saca? Vai chegar a 5 mil pessoas por dia morrendo de Covid-19 no Brasil. Meio milhão até o meio do ano tranquilamente. Com a mão nas costas. E a gente está discutindo que deve abrir academia. Que as pessoas... A gente construiu uma cortina de fumaça. Saca? Os governos colocaram uma estrutura de uma discussão que é cortina de fumaça. Que é assim, ó. Saúde versus economia. Isso não existe. Em nenhum país do mundo existe saúde versus economia. Isso não é uma dicotomia. Na verdade, o governo tem que dar suporte para a sociedade se cuidar para que ela possa manter a economia ativa em momentos subsequentes, obviamente, né? Esse trabalho é um trabalho muito legal. idosos treinaram em grupo ou treinaram em casa. E olha aqui, quem treinava em casa tanto com uma aderência baixa quanto com uma aderência alta melhorou de modo bastante acentuado o VO2 máximo. Quem não fazia nada piorava o VO2. Mas quem treinava em casa baixa intensidade melhorava. Quem treinava em casa em alta intensidade melhorava semelhante a quem estava treinando em grupo em uma academia, por exemplo. Então, galera, é assim, é importante que a gente tenha clareza na nossa responsabilidade e que a gente possa indicar de modo consistente o que a literatura tem apresentado sobre o efeito da prática de exercício físico, da aptidão física no desdobramento, na evolução do coronavírus. Eu, infelizmente, conheço atletas que ficaram doentes e se recuperaram e conheço atletas de natação, musculação, triatlon, luta, que morreram. Então, cuidado. Toda generalização é burra e falha e a gente não pode ser irresponsável nesse momento. Eu desejo que vocês se cuidem, se exercitem e tenham uma vida saudável, mesmo que seja por enquanto dentro de casa, à distância, com segurança e bastante cautela. Nível de atividade física, de aptidão física, a gente recupera. Vida, a gente não recupera. E se você quiser passar no meu Instagram, você vai ver lá no meu Instagram um monte de posts falando que treinar em casa é eficaz. Treinar em casa com o personal à distância, treinar em casa com aula online, treinar em casa sozinho é eficaz para a melhora da aptidão física, dos níveis de atividade física, inclusive de parâmetros cardiometabólicos, como hipertensão arterial e diabetes. Grande abraço do Fabrício, muito sucesso para você, serenidade e cuidado durante esse período de pandemia. Obrigado. 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 Obrigado.